Até 2020, a Holanda pretende chegar a 14% de sua produção de energia por meio de fontes renováveis. Hoje, toda empresa ou residência no país europeu de 17 milhões de habitantes está ligada à rede de gás. O conhecimento nessa área foi colocado à disposição de empresários gaúchos no workshop Brasil e Holanda de Bioenergia, tecnologias, aplicações e novos projetos realizados na Fiergs. O evento é resultado de uma aproximação entre Rio Grande do Sul e Holanda, iniciada em março deste ano. Há um ano passado, tivemos uma visita de empresas brasileiras para os Estados Unidos. E agora, temos uma visita de Estados Unidos para o Brasil. E nós interrompamos informações e também, com as novas chances aqui no mercado, Para as empresas brasileiras, nós gostamos de ajudar. Então, nós tentamos proporcionar a informação certa e, talvez, nós podemos ajudar com a consultoria, a tecnologia. E isso seria ótimo se, no final do dia, nós tivéssemos o que nós conseguimos. O representante da Netherlands Enterprise Agency, ligado ao governo do país, afirma que, apesar dos inegáveis avanços na área, a Holanda ainda tem um longo trabalho para atingir suas metas. Biogas é realmente uma boa oportunidade de co-operar entre Rio Grande do Sul e Holanda. E há muito potencial, nós temos bastante boas estrelas aqui, e nós temos a tecnologia para ajudar você a produzir biogas, e a upgrade e colocar isso no grito, como em Holanda, você tem uma boa conexão de grito. Então, eu acho que há oportunidades de suficiente. Nós estamos agora trabalhando em 2050, e todos os pais devem ser elétricos, e as indústrias devem usar o grito, o biogas, o biogas, o upgrade do biogas. O empresário Wilson Machado, que lançará em dezembro um projeto de produção de etanol a partir de amilácias, com a primeira unidade em Camacuã, participou do evento em busca de informações de um país que é referência em produção sustentável. Eu vim buscar no evento, hoje, com o Brasil e Holanda, porque fala muito de tecnologias de biogás, e nós, de certa forma, e biomassa. E, de certa forma, nós vamos produzir biogás e biomassa. E o que me interessou muito, e conversamos com as pessoas envolvidas, é sobre o envasamento de CO2, porque a nossa unidade, qualquer unidade de cereal produzindo etanol, 30% é CO2. E aqui, se fala, está se falando muito em limpeza de CO2 e em vazamento. A agenda dos holandeses também incluiu visita a projetos de bioenergia gaúchos e a estatal SUGAS.